Oi passadas, tudo bom com vocês? Gente do céu, ai! Olha, meu boca tá juntando o gosto, fubá! Um copo d'água tá juntando aqui dentro da boca Que hoje eu vim aqui fazer um vídeo experimentando as coisas Olha, chega a espumar mesmo Ai fubá, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida Que vocês mandaram pra mim no vídeo abrindo as coisas Calma, calma, porque hoje a sua lombriga vai ficar assim, ó Que quem passar na rua ver sua barriga se mexendo vai passar quegado Fiquei sabendo por boca dos outros que tem um monte de senhorinha que me assiste Ai, gente do céu! Eu vejo as mensaginhas dos seis, eu só não consigo responder tudo Mas Deus abençoe todos os seis E principalmente a senhorinha que me assiste Que é minha amiga dona de casa que não me abandona Um beijo especial pros seis Mas eu gosto também, fubá, de saber que vocês estão inscritos no canal Se inscreva, gente do céu! Tem umas pessoas que não tá inscritas, é tudo uma jaguarada Se inscreva, não faça feiura pra mim Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha também Daí o YouTube vê que vocês gostam de vídeo E o YouTube manda pra mais gente O joinha me ajuda muito, fubá do céu Aperta que não vai doer seus dedos Aperta o sininho também pro YouTube Avisar você quando tem vídeo novo E vamos experimentar as coisas agora, fubá do céu! Bom, primeiro de tudo que nós vamos experimentar fubá Que eu não acredito na minha vida que eu vou experimentar Tá me sentindo a Isadora Regina É o damasco Eu não acredito Como que pode vocês não avisar eu que eu tava com o damasco na mão E eu falar que nunca tinha visto A sorte que vocês avisaram depois Eu não tive coragem de abrir Tá com o nozinho original Mas deixa eu abrir aqui Pera aí Para nós saber Abre Quem não tem dente abre com a gengiva, né? Eu não acredito na minha vida Achei que nunca ia ver damasco na minha frente Pobre o que que vê na frente? Banana Limão que dá no quintal Uma laranja Que a vizinha oferece de vez em quando, verdade? Mas damasco, fubá do céu Nunca vi Ai, mas eu vou ter que experimentar Eu não tô aguentando Ai, juntando água na minha boca Bom, mas deixa eu experimentar aqui Para nós saber o sabor que tem Espera aí Ai, parece que tava mordendo Escoisinha da orelha aqui, ó Hum, que gostoso, fubá Parece Hum O bagaço da laranja Só que mais gostoso Nossa Que delícia Gente, me senti na Arábia agora Damasco dá na Arábia? Ai, adorei damasco Se não fosse pra fazer o vídeo Experimentando as coisas agora Eu ia morder mais uma É igualzinho morder Escoisinha da orelha aqui, ó Não que eu já tenha mordido Mas não sei Parece Na minha mente veio isso Que eu preciso explicar Para a telespectadora Minha amiga dona de casa, né? O próximo que eu vou experimentar, fubá É esse daqui Falando em laranja É esse negócio aqui, ó Lageno... Lagenóise Bur... Burberry Tá escrito assim, ó Com lá... Com lá... Ah, eu sei, fubá Pela foto Vou pela foto Vou supor que a gente venha em outro país Se sentindo chique Fim da susto, ó Tem um chocolatinho Daí tem um coisinha de laranja E tem uma bolacha, né? Vamos abrir a caixinha aqui para ver Ai, estou até com dó de abrir isso aqui Na minha casa O certo era por nem feio, né? Até eu chegar lá Ver as... As formigas bundudas Que nem uma saúva comendo tudo, né? O certo é eu comer mesmo Se tem uma saúva bunduda Que vai comer hoje é eu Olha que bonitinho, fubá Ai, dando água na minha boca Ah, deve ser... Biscoito Porque tá escrito aqui Doze biscoitos Deve ser biscoito, fubá Pelo meu inglês eu percebi Que é biscoito Abriu no meio aqui pra vocês verem Ai, é bem macinha, fubá Ó... Ai, caiu... Gente, nem eu mordi Vocês já estão desejando um pedaço Calma Olha, por dentro é desse jeito Vai, deixa eu morder aqui Meu Deus Não consigo falar o sabor de vocês Você morde e vem a bolachinha De repente vem uma laranja De repente vem um chocolate A língua da gente que é pobre Que é acostumado Que de repente vem uma clara Depois vem uma gema Que já vai ver o ovo Fica louco com o negócio aqui Gente Ó, e vou ser sincero Se oferecer um negócio desse pra visita Ela vai vir de hora em hora na sua casa Não vai dar mais sossego Que delícia Adorei esse negócio aqui Nossa, meu paladar Nunca experimentou isso No meu refrigerante Pra ajudar Pra poder ir experimentando mais as coisas O próximo que eu vou experimentar, fubá Na verdade, eu já experimentei na minha vida Só que eu era criança Eu tenho o direito de experimentar de novo, né? Que é uma tartaruguinha de chocolate Esse não tivesse dente Pensava que se não tivesse o candidato Eu tinha me dado um dente, né? Que agora é eleição A turma tá dando chapa eleitoral Eu ia querer uma chapa pra mim também Ó, fubá É bem gordinha Tem cabecinha, perninha Tem até um leve rabinho aqui Deixa eu começar pela cabeça pra ver Hummm Chocolate branco terro Nem sei o que que é terro Eu vi na televisão Mordei a barrigada dela agora pra ver Ela mordei bem perto aqui da tripa Hummm Pensa numa tripa gostosa Ai, mas que delícia a tartaruguinha Hummm Adoro fazer esses vídeos, gente Tem quem que não gosta Como que eu já não gosto de fazer um vídeo desse? O próximo que eu vou experimentar Ah não, esse aqui vou deixar por hoje Esse aqui é por hoje, fubá O próximo fubá É esse daqui, ó Tá escrito Wafers de limão Pelo menos tiveram a decência de escrever em português Pra cadela conseguir ler aqui, né? Mas é daquele limão que aparece nos filmes, né? Aqueles limão jaguara que dá em beira de estrada Em fundo de quintal, não tudo canijó A mãe diz que aquele é o melhor limão pra salada, ela fala O limão rosa Vou abrir aqui Ai, parece um monte de mirabelzinho Olha lá pra vocês verem Olha lá, ó Deixa eu pegar um aqui Ai, que bonito Tem um leve cheiro de limão Mas aquele limão de... Como que eu posso dizer? Limão tem sabor de limão, não limão de pé Ai, colocar inteiro na boca Um negócio desse tamanho Isso aqui geralmente é menor que um bocado que a gente dá em umas coisas Parece coisa de gente rica, né? Vou contar uma história pra vocês Senta que lá vem a história Uma vez eu fui na festa de gente rica, gente Fui na festa não Fui convidado, eu não sei Milagre na vida, convidaram o fubá pra ir numa festa de rico E eu fui, né? A primeira coisa que um pobre faz quando vai numa festa, o que que é? Deixar de almoçar, deixar de jantar A gente vai comendo bolacha aos poucos Pra ir gambelando o estômago Pra guardar espaço pra hora de comer as coisas Agora imagina pra uma festa de rico Foi 3 dias e 3 noites sem comer na base da bolacha na água Gente, a hora que eu cheguei na festa de rico Perceberam a pobreza na hora, né? Que primeiro que todo mundo tava bem trajado E eu tava lá com a minha melhor roupa A mais nova que eu tinha A última que eu comprei Todo mundo gravatado Com aquelas roupas pretas Parecendo um pinguim e eu lá Colorido, que deu patata e patatá Falei, meu Deus do céu Tava a ponto que até os garçom Tavam mais bem vestidos que eu Mas fui, fui convidado Na verdade, fubá Não tava lá de clandestino E nessa turma que não se inscreveu ainda Não tava nesse patamar Eu falei, vamos esperar a hora da comida, né? A hora da comida Eu tiro a barriga da miséria Eu quero comer Eu quero ficar atrás de uma montanha de comida Eu não quero nem ver Essa turma tá olhando pra mim Ou pra qualquer lado que seja Gente, na hora que eles passavam com a bandeja Por Deus do céu Eram umas comidinhas desse tamanho Eram os negocinhos coloridos Mas tudo desse tamanho O maior era desse daqui Eu falei, meu Deus do céu E o homem ia passando com a bandeja Todo mundo pegava assim com a mão Só uma beliscadinha E eu lá morrendo de fome Me atacando a dor de cabeça Me atacando a labirintita E pegava outro comia Com os dedos Eu falei, ah, eu sei que eu fiquei 3, 4 horas naquela festa chique Não consegui comer Uns negócios que não cabiam no buraco do meu dente A hora que terminou Eu falei pro meu amigo que me convidou Vamos lá no cachorro quente Ele falou, nossa, mas você comeu a festa inteira Eu falei, o que você quer dizer quiz? Eu não sei como que Rico consegue engordar Porque eu, minha querida Passei só a vontade Vamos experimentar Gente, é como se eu tivesse comido um mirabel na casa de Rico É bem macinho E tem recheio, né? Porque mirabel geralmente é só você ver a cor do negócio Tem sabor de recheio de laranja lima Eu não tô acreditando até agora que eu tô comendo essas coisas Acho que mandaram pra pessoa errada, não é possível É pra ter mandado pro Felipe Neto, mandaram pra mim Ah, vou até comer mais Vamos comer o que e não quer nada Hummm Meu Deus O negócio desse aqui é a gente chegar a urinar com cheiro de limão, querida Pra não falar outra coisa Esse daqui, fubá O nome disso aqui é Cassino Meichon Bien Chocolate Noir Não entendi nada Vocês também não entenderam, né? Mas parece gostosíssimo Até agora eu só arrasei aqui Minhas lombringas devem estar assim, ó Perprecta Que elas não sabem o que que tá acontecendo Da onde tá vindo Elas falam a ponto Mas não foi isso que nós desejamos Mas tá ótimo Manda mais Deixa eu abrir aqui também Até o negócio de abrir é diferente Ó, é um pacotinho que vem um monte Ai, dá até dó de abrir o pacote, sabia? Eu tô abrindo porque eu tô fazendo vídeo com vocês Não mentira Se eu não tivesse fazendo vídeo com vocês Eu já tinha comido faz horas Ó, parece uma bolacha daquela Maria Xereta E em cima tem um chocolate Mas chocolate de verdade mesmo Porque o chocolate quando ele é cheio de gordura vegetal Daquele que gruda no céu da boca Cê olha, ele é fosco Essa aqui ó, chega a brilhar Um chocolate feito de cacau colhidas por índias loiras da Amazônia Que faz permanente uma vez por mês Deixa eu comer aqui então Parar de falar besteira Cês tão muito besteirendo demais Hummm Gente, dá pra sentir o sabor de chocolate mesmo Até o... A sujeira do vão da unha da índia Cê não me tira Meu... Nossa... Gente... Chocolate puríssimo Nossa, mas isso aqui é um doce que já não pega nem Karen Não nasce Karen no dedo da gente Nasce um diamante Cê vai no dentista Ele arranca em guarda-prego Safado Nossa... Se o Dr. Fernando guardar meu diamante Eu vou lá buscar Apesar que se os diamantes fossem do tamanho dos buracos Que eu tinha no dedo, querido Eu tava fazendo o vídeo em Paris agora Ai que delícia Nossa, eu não sei o que dizer pra vocês Gente... São doces indescritíveis Tão indescritível Que tá em inglês Que eu não consigo nem descrever O que que é antes de começar Não vai comer Agora, fubá O último que nós vamos tentar Está aqui, ó Pelo que eu li aquele dia É uma geleia de mirtilo É aquela frutinha blueberry Vamos abrir aqui, ó Tá escrito Dalfour França Será que é da França? Gente... Ai... Imagina eu comer uma coisa francesa aqui, querida Escargou, né? Lesma Ai, queridos pais Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca teria coragem Na minha vida de experimentar Era a tarde a lesma Eu imagino as vezes eu fazendo um vídeo Pra vocês experimentando as coisas Mas de comida exótica Ai, a lesma não dá, fubá Ai, por Deus do céu Ai, chegou a me arrepiar E que eu não posso mostrar o rego aqui Mas arrepiou tudo Ai, deixa eu abrir aqui Ai, fubá, gostoso Vocês viram? Que chique Vamos abrir aqui Deixa eu ver o cheiro Cheiro de mais tomate, parece? Não, não é cheiro de mais tomate, né? Fubá do céu Ai... Eu tô falando Não adianta essas coisas pra pobre Deixa eu pegar a cuirinha aqui pra pegar Mas não é a cuirinha da visita, né? Porque eu que tô experimentando Se fosse a visita ia ser a branca Fubá não é geleia É pedaços da fruta, querida Não é fruta moída com açúcar, não Olha, chegou a juntar água na minha boca Eu vou ter que experimentar, fubá Espera aí Hummm Que gostoso, fubá Não sei descrever É uma coisa totalmente nova da minha vida Não posso pôr mais a cuirinha aqui Senão azeda, né? Já tenho certeza que vocês estavam pensando Ele vai colocar a cuirinha Eu não vou, gente Mas eu queria pegar mais um pouquinho Vou pegar outra cuirinha lá Espere aí Peguei garfo que não tem cuirinha limpa agora Acontece nas melhores famílias, né? Gente do céu É um monte da frutinha assim na casquinha Só que numa calda Vou experimentar só um golinho Só me ver Hummm Gente, isso aqui é uma delícia Não sei descrever Que delícia deliciosa, ói Hoje eu só experimentei coisa de rica aqui, querido Me senti a Isadora Regina Esse vídeo de hoje foi de grão firma Gente, vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu adorei Se vocês der bastante like Ó, e tem mais as coisas ali Pra experimentar umas coisas diferentes Que eu nunca comi, pô Dê um like pra mim Ajude Traga mais gente pro canal Traga sua vizinha Tá lá sem fazer nada Falando mais dos outros Vá lá, faça e se inscrever Nem que seja com a língua Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo de vocês Muito obrigado Por quem mandou essas coisas pra mim Eu adorei Um beijo pra todos vocês O meu maior presente É ter vocês aqui Todo dia comigo Aqui do lado tem dois vídeos Pra assistir Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Porque o meu maior objetivo aqui É arrancar pelo menos um sorrisinho de vocês Todos os dias, tá bom? Tchau, fubá Até o próximo vídeo